Música Bom dia Bom dia Hoje vamos falar de Dom João VI Recebemos a notícia de que Dom João chegou ao Brasil hoje E provavelmente ele enganou Napoleão Veja uma simulação nas nossas câmeras agora Dom João, você precisa fechar os portos para os ingleses Ou eu vou ter que invadir o desbloque com meus exércitos Tudo bem E a nossa equipe de reportagem Vestam um dos nossos servidores de Salvador esperando a chegada de Dom João Bom dia, Lucas e Marcelo Estou aqui ao lado de Dom João que acaba de chegar ao Brasil Deixa eu fazer uma pergunta para ele Dom João, por que você veio para o Brasil? Isso é assunto meu, de resto, não prefiro comentário Vou falar para vocês, Lucas e Marcelo Obrigado pela sua colaboração, Nenho Mas nosso tempo de programação está acabando agora Voltaremos a manhã com mais informações Bom dia Bom dia Hoje vamos falar novamente sobre Dom João Nosso repórter está no Rio de Janeiro para documentar os decretos de Dom João Bom dia, Lucas e Marcelo Estou aqui ao lado de Dom João aqui no Rio de Janeiro Onde eu vou declarar para ele os decretos Ele não vai falar porque ele está muito envergonhado Primeiro, ele vai abrir os portos das nações amigas de Portugal Segundo, ele vai construir o Banco do Brasil e também vai construir indústrias E terceiro, a capital do Brasil agora será o Rio de Janeiro E esse vai ser o legado dele Obrigado mais uma vez na época na sua colaboração E agora nosso programa está acabando Então, compartilha Sabe o que mais vai aparecer nesse programa? Minha mãe! Porque eu estou feliz Clap along Clap along If you feel Like a room Without a roof Because I'm happy Clap along If you feel Like happiness Is the truth Because I'm happy Clap along If you know What happiness Is in you Because I'm happy Clap along If you feel Like that's what you want To do